Olá, alunos do quinto ano! Eu sou a professora Marina, professora de Artes, e estou aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa aula anterior. Vamos lembrar um pouco do artista que vimos na aula passada, o Alfredo Volpi, o artista das bandeirinhas, que ele utilizava delas as bandeirinhas para compor seus quadros. Para iniciarmos nossa aula de hoje, nós veremos três quadros do artista. O primeiro quadro que trouxe para vocês, nós conseguimos identificar o primeiro elemento de primeira vista, as bandeirinhas. Nesse quadro, ele se utiliza apenas das bandeirinhas para fazer a composição. Elas estão agrupadas de forma intercalada, de tamanhos parecidos. O fundo branco faz com que as cores amarela e azul se destaque, dando visibilidade geométrica das bandeirinhas que compõem o quadro. No segundo quadro, nós vemos uma obra diferente da anterior. As bandeirinhas estão compostas no quadro de uma forma diferente. As cores são diferentes, são mais fortes. Vemos o vermelho e o azul bem presentes no quadro. Observamos também que as bandeirinhas estão colocadas em uma fachada de um prédio. A fachada é o rosto da casa, como se fosse a frente da casa. É a parte de fora de uma casa, de um prédio, de uma igreja, de uma escola. Vemos várias janelas e portas que demonstram que é a parte da frente do prédio. O Alfredo Volpe pintou vários quadros que retratam as fachadas dos lugares. O terceiro quadro, o artista se utiliza dos mastros, que são aqueles suportes de madeira que seguram as bandeirinhas. Além dos mastros, vemos mais uma vez o artista usando o elemento das bandeirinhas. Sendo assim, independente das três obras serem diferentes, uma ser composta por bandeirinhas, a outra ter bandeirinhas e fachada e a última ter bandeirinhas e mastro. O artista em todos os quadros se utiliza sempre das bandeirinhas. Esse quadro traz o elemento antes não observado nas duas obras anteriores, que é o movimento. Nessa obra, parece que as bandeirinhas foram retratadas como se estivessem em movimento com o vento. Bom, com uma atividade de hoje, que está disponível no caderno, vocês terão duas imagens do quadro do artista Alfredo Volpe para colorir. Elas estão sem cor, tendo apenas o contorno do desenho. A primeira imagem, vocês terão que pintar ela em escala monocromática. Você sabe o que é escala monocromática? Eu vou deixar este desafio para você aí na sua casa pesquisar, perguntar a uma pessoa, consultar no dicionário ou pesquisar na internet. Pesquise o significado da palavra monocromático. Mas eu vou te dar uma dica. Mono vem de 1. A segunda imagem, vocês terão que pintar em uma escala policromática. Você sabe o que é? Bom, mais uma vez eu vou te desafiar a pesquisar o que é policromático. Se monocromático é 1, policromático vem de 2 ou mais. Mas eu quero que você aí na sua casa encontre a resposta, pois eu não vou falar para vocês. Depois que você descobrir o que é monocromático, policromático, você vai colorir os dois quadros. Finalizada essa atividade, você terá um novo desafio, uma nova atividade. Você vai escolher uma festa, seja de aniversário, de casamento, festa na igreja, o Natal. Você vai escolher a festa que você mais gosta de participar. Depois que você escolher a festa, você terá que desenhar essa festa. Sim, você vai colocar todos os detalhes dessa festa. Como que as pessoas estão vestidas na festa? Qual é o lugar? Onde acontece essa festa? Como é a decoração da festa? Tem um palco? Tem mesas? Tem cadeiras? Comidas? Você terá que retratar no seu desenho todos esses detalhes. E depois de fazer isso, ainda tem outro desafio. Você terá que incrementar um elemento que foi o mesmo elemento que o Alfredo Volpe utilizou. As bandeirinhas. Sim, você terá que colocar no seu desenho as bandeirinhas. Depois de terminar o seu desenho, é hora de dar vida. É hora de dar cor. Você vai utilizar os materiais que você tem em casa. Lápis de cor, giz de cera, tinta, para dar vida ao seu desenho. Finalizada essa parte do desenho, você vai tirar uma foto bem legal, bem bonita e enviar para o nosso e-mail galeriadearte.educação.gmail.com Envie para a gente, porque nós vamos disponibilizar o seu desenho na nossa galeria, que fica na plataforma Homeschool, para que outros colegas vejam o seu desenho, os seus pais, amigos, para matar um pouco a saudade. Não é mesmo? E hoje nós terminamos a nossa aula de artes. Semana que vem, nós vamos conhecer um novo artista. Fica aí com o meu abraço, um beijo e até mais!